ai que medo agora ai pregou pregando ai que ta feita os ataques dela ai 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 ela disse esse desgraçado ta de sangue falando aqui de sangue do peixe paraíba e aqui é minha irmã Aline e eu sou Gabriel mas queria saber do vídeo anterior porque as corals verdadeiras comem as falsas Haroldo você não acha que Guilherme é mais perigoso do que as cobras? Manda a resposta ta? Valeu ok meu parceirinho ai o Gabriel né esse garoto lindo e a minha linda Aline de São João dos Peixes São João dos Peixes na Paraíba não é isso a cidade de vocês olha temos aqui uma salamanta olha ela se movimentando aqui saindo aqui do vou até tentar voltar ela apesar que essa bicha ataca pra caramba mas deixa eu colocar ela aqui olha Aline primeiro Gabriel sobre a sua pergunta sobre a sua pergunta que a coral verdadeira se alimenta de outra coral Gabriel isso é normal isso faz parte do universo das serpentes elas se alimentam principalmente uma das outras então os alimentos das cobras corais olha olha ela quer pegar olha olha ela ta sentindo meu braço ai pode ter certeza olha que interessante foca aqui Vini olha olha aperta no braço mostra como se desse a entender que ela tava ela deixou até dentro e grudado aqui mostra aqui Vini e também fura o braço viu eu vou até mostrar o braço como fica ela furou meu braço ok Aline é sobre a sua pergunta minha querida se o Guilherme é mais perigoso do que as cobras né é essas presenças do Guilherme ai nos vídeos ele sempre vem afrontando e realmente ele me causa uns grandes prejuízos nem você perguntou ai Marinho tu acha que o teu veneno é mas simplesmente tu é uma gatinha viu olha o tarado ai respondendo a você ai Aline ok na rede das serpentes bom eu me chamo Eric eu moro em Limueiro do Norte interior do Ceará e eu tenho uma pergunta a você e a outra pergunta pro Guilherme a primeira pergunta vai pra você o que é que você faz para as cobras ficarem tão mansas para as cobras não te atacarem porque a gente percebe que quando você pega nelas elas ficam paradas elas ficam quietas diferente de muitas cobras com muitas outras pessoas que atacam quando a pessoa chega perto dela e o que é que vocês fazem para ela ficar tão mansa e a segunda pergunta que vai pro Guilherme é Guilherme quantos anos você tem e por trás das câmeras você faz muita travessura com o rei das serpentes tipo aquele vídeo lá que você derrubou ele da rede a queda da escada e aquela lá que você atirou a pedra no enxame de abelha e picou a cara dele todinha foi engraçado foi mas deve ter doido muito e eu quero saber isso sobre você Guilherme e espero que você me responda é isso tchau tchau e aí minha querida Erika de Limoeiro do Norte e no meu querido Ceará não é isso Erika olha gatinha você é uma garota linda muito obrigado por você participar do quadro pergunte ao rei Erika a sua pergunta o que é que eu faço para as cobras ficarem tão manso olha Erika nós temos aqui uma temida salamanta ô Junio vê se você consegue focar bem aqui mostrar observe Erika que esse animal ela tá bem calma não tá ó eu não faço nada com esse animal e também eu não tenho poderes nenhum sobre as serpentes a única coisa que se encaixa no rei das serpentes e a serpente é que eu não temo esse animal mas você observe aqui eu vou mostrar a você esse é um animal da natureza eu vou mostrar a você esse animal atacando e não me causa mal nenhum então eu não temo ela vou mostrar a você observa aqui ó ela vai mordendo o braço ó observe ela vai chegando bem devagarzinho ó ó observe que ela vai abrir a boca aí e vai atacar ó por que? por que isso? deixa eu botar esse braço ó ó vê se você consegue focar a gente mostrar essa cobra atacando ó ó ela vai abrir a boca e vai morder eu tô deixando ó ó ó ó ó a pragada que ela deu no braço ô ô Erika eu vou mostrar a você que vai começar a sangrar daqui a pouco ó eu vou mostrar a você é um animal que ela tá ela tá aparentando ser mansa observe que ela vem bem devagarzinho ó ó vê se consegue dar um zoom deixa eu levar aí perto da câmera pra que a gente mostre aonde ela ela onde essa salamanta mordeu tira a câmera do zoom ó gente mostra aqui onde a salamanta pegou vê se dá pra mostrar bem aí tá tá mostrando bem né pronto aqui Erika mostra que a cobra me mordeu você viu aí ela morder o que é que você faz pra o que é que você faz rei das serpentes pra que a cobra fique mansa e não te ataque ó você acabou de ver essa cobra mordendo agora eu vou retirar ela aqui ó do galho ó eu não faço simplesmente nada minha querida apenas eu pego o animal na verdade é é Erika eu não tenho poder nenhum sobre o animal é bom é bom você ter esse conhecimento e todos os fãs do rei das serpentes entendam isso eu não tenho poder nenhum sobre a serpente o que eu tenho é não temer elas mas eu não temo esses animais e pra mim são animais que não representam risco nenhum salamanta jibói muitas serpentes que não tem peçonha elas não representam risco nenhum elas atacam porque quando se sente ameaçada a defesa desse animal é atacar não não é preciso você matar o animal ou se você teme o animal eu vou vir mais perto da câmera com a cobra deixa eu mostrar aqui Vini onde você vai poder focar ó observe observe Erika como é que tá meu braço aí onde ela atacou vê se consegue focar mostra aí Juninho onde essa cobra atacou ó tá mostrando meu braço aí pronto aqui Erika tá acabei de mostrar pra você a a cobra atacando vou mostrar pra você os dentes dela que é uma cobra daqui da natureza a quantidade de dentes que esse animal tem ó mostra aí Juninho tá conseguindo mostrar aí ó essa é a temida salamanta é uma serpente que tem mais de 60 dentes e e na natureza elas atacam bastante são animais que animais bonitos olha que cor linda nessa serpente olha que cobra de uma cor de uma cor linda ela é muito bonita então é um animal que não merece ser morto ok minha querida Erika então sua pergunta foi direcionada aí ao Guilherme então ele tá aqui ele vai responder isso aí pra você Guilherme responde aí pra nossa eu sou o Guilherme tenho 11 anos e o outro no vídeo do rei das serpentes porque ele fica me chateando aí eu fico com a cabeça quente por isso que eu tava tirando a pedra no churro derrubando da rede ele assistiu o jogo de futebol pô e pra escola é isso aí galerinha acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro das novidades e dos conteúdos exclusivos do canal esse foi mais um belo vídeo feito pelo rei das serpentes mostrando que é natureza na nossa região ok? ok galera vamos aprender aqui com o rei das serpentes se inscrevendo no canal e agora preenchendo esse quadradinho aqui ó sejam todos bem vindos ok?